Pega e carona Nas cidades brasileiras É o busão do JM Vai partir em minutinhos Vá pegando a sacola Nos espere na BR Que a gente não vai sozinho Pegue carona com a gente Vamos juntos viajar É o busão do JM Viajar pra todo lugar É o busão do JM Viajar pra todo lugar Pegue carona com a gente Vamos juntos viajar E aí Cleiton Tem carona por chegar outros aí?